Como começou essa troca internacional, né? Que você começou a ir com mais frequência lá fora, você e o G3X também, o IBR também já tava indo. Como é que a galera começou a enxergar o Brasil? Porque vocês começaram a virar umas potências, por mais que não tivesse ainda dominando, não chegou naquela época, chegou a época que vocês regaçaram. Como é que o mundo enxergava aqui o CSBR? Como chacota. É mesmo? Chacota, a gente, meu, era o saldo positivo da galera. Era o bônus game. É, era difícil, acho que até então nenhum time brasileiro tinha chego numa semifinal, numas quartas de final, assim, era difícil, assim, a Europa dominava, a gente ficou muito tempo indo pra lá, treinando e melhorando até conseguir conquistar alguma coisa, sabe? Quantos anos, assim, mais ou menos, até dar a primeira esperança? Acho que de 2002 até 2006. Quatro anos, então, pô, bastante tempo, é. Até ganhar um campeonato grande expressivo, né? Mas antes disso, teve umas passagens de fase maiores ou foi logo de uma vez só? Não, foi a primeira de uma vez só, de uma vez só. E olha que gozado, né? Gozado. Eu falei agora um pouco antes, eu tinha conhecido meu pai um pouco quando eu tinha 22, 22, 23, e foi um pouco antes da SWC 2006 que a gente ganhou o campeonato. só que antes de eu ir pro campeonato, já tava tudo certo já com meu pai que eu ia pro Catar jogar bola. Como assim? Calma. Vamos lá, vamos lá. Você tava jogando CS profissional no G3X. Conheci meu pai quando eu tinha 22 anos e a gente não tinha muita coisa em comum. Eu lembro até hoje, primeira conversa, assim, que eu tive, assim, eu entrei no carro dele, eu tive um ataque de riso, não sabia muito o que falar, a gente não tinha... Daí a gente foi beber e tal, e a gente marcou um futebol. Daí meu pai gostou, meu pai gostou do jeito que eu jogava, daí a gente marcou o outro, daí ele filmou, gravou e mandou pro meu tio lá do Catar. Ah, seu tio tava no Catar? Meu tio era técnico de time de futebol. Ah, tá. E daí meu pai tem um outro irmão que é empresário. Você também não conhecia esses tios? Não conhecia nada, eu não sabia se meu pai tava vivo, tava morto. Que coincidência, Malu, que você tentou ser jogador de futebol primeiro. Futebol, pois é. Pois é, e daí o que que... Esse foi meu pensamento, esse foi meu pensamento. Meu, é isso. É a vida, é o destino. É a vida, é o destino, meu. Eu nasci pra ser jogador de futebol. Foi meu sonho, minha vida inteira, eu vou mergulhar de cabeça. Só que daí, nisso, minha passagem já tava comprada. Assim, era pra duas semanas depois da SWC. Não falei nada pra ninguém do time. Não falei nada pra ninguém. Fui treinado, e meu melhor, meu focado. Eu que fiz todas as táticas da SWC 2006. A gente chegou lá na Inferno Online. A gente acabou mudando uma coisa ou outra, adaptando algumas coisas. Mas o grosso, a base, eu que fiz, a gente levou pronto, né? E acabou o campeonato, assim, meu... Só finalizando, é um resumo, a gente ganhou o campeonato. O Paulo Veloso me liga. Caralho, Cogu, que animal, mano. Você é foda, mano. Você é o melhor jogador. Você é... Mano, quero sempre estar com você e tal. Eu falei, é, então, Paulo. É... Daqui duas semanas, eu tô indo pro Qatar jogar bola. Ele, quê? Daí, meu... Dropou o helicóptero do nada, ele desce o car. Eu lembro até hoje O Paulo com aquele jeito de carioca Porra, meu irmão, você tá louco Vai curtir Vai aproveitar a festa Você acabou de ganhar Vai com a mulherada Eu falei, não, eu vou, Paulo Mas já tá tudo certo Eu já tenho a passagem comprada Aí ele falou, não acredito Não acredito E daí nessa época eu fui Você foi? Eu fui, lógico Você largou o CS? Lógico Aí, três meses depois da gente ganhar o maior campeonato do mundo Pela primeira vez, nunca tinha chego Perto de nada Isso aí já era no BBR? No BBR, 2006 Maior campeonato que o Brasil nunca tinha chego em nada Era a chacota Era saldo positivo da galera E não só no CS, em todos os jogos Sim, a gente ainda é em alguns jogos É E daí a gente ganhou Eu falei, quer saber? Eu vou seguir meu sonho Eu sempre fiz assim Não vai ser diferente Caralho, velho E daí eu fui pro Catar Eu tive uma experiência do caralho Do caralho E... Só que o que acontecia? Eu era jogador de CS Sedentário Fora de forma, né? Tô um bom tempo fora de forma E daí o que eu fiz? Eu fiz uma boa programação com o meu tio E a gente treinava na parte da manhã A gente fazia academia Então eu fazia academia eu, meu tio Junto com o time profissional Na parte da tarde eu treinava sozinho no campo Então eu levava uns cones, umas paradas Ficava chutando, batendo falta Fazendo algumas atividades E daí na parte da noite É que era o treino com a equipe Com a equipe Por quê? Porque na época que eu tava Era a época de Ramadã Né? No Ramadã é uma... É muito quente, né? A temperatura nessa época Então era normal passar de 50 graus Normal Então por quê? Como que eu sei... Aquele vai ser a Copa agora no Catar Vai ser de noite também, né? É, então É a mesma coisa E... Por quê, né? No carro do meu tio Ele marcava só até... O máximo que marcava era 50 graus E a gente saia da academia Ali umas 11, 11 e pouquinho Já tava ali no máximo, né? Então eu imaginava Pô, ainda vai subir mais um pouquinho E era absurdo E a época que eu tava lá Eles estavam praticamente reformando a cidade O país inteiro, né? Ia rolar os jogos asiáticos lá E... E era muita obra na rua, né? Era muita obra na rua E eles não divulgavam Que tava fazendo mais de 50 graus Não pode, né? Porque trabalho na rua A mais de 50 graus É calamidade pública E os caras não podem Até hoje, né? Não podem trabalhar nessa... Então eles não falavam que... Porque eles precisavam da cidade movendo, né? Porque eles precisavam da... Tinha que... Construir os trecos, né? Construir tudo E era o calor... Meu, rapaziada Quando eu saí do avião Eu lembro que era muito quente, mano Era muito... Era um bafo, sabe? Era um bafo Sabe quando você chega em Brasília? Tipo, que você sente aquele ar seco Sim Agora multiplica isso por uns... Duzentos rios Quinze, assim, tipo... Sabe? Até de respirar ser difícil, sabe? Era, meu... Era difícil lá E daí o que aconteceu lá? Eu expliquei pra vocês Então eu pegava muito... Meu treino era muito pesado lá, né? Eu tentei recuperar o tempo perdido Em um tempo muito curto E... Eu me esforcei tanto Que eu abri o músculo da perna Nossa E nisso eu ainda não... Eu não cheguei a assinar contrato com nenhum... É isso que eu ia perguntar Você tava lá por você? Eu tava lá fazendo teste Fazendo teste Eu fiz teste em três equipes lá E na última que eu tava, no Alrayan A comissão técnica inteira Era brasileira E, meu... Ali tava fluindo E foi quando eu abri o músculo da perna E... E foi uma época que, meu... Eu ia lá treinar Tipo, todo mundo treinando E eu tinha que ficar na... Em uma máquina lá Que ficava dando choque na minha perna E, mano... Aquilo foi me... Foi me dando... Meu, o que que eu tô fazendo aqui? Nossa, mano... Será que eu... Eu larguei o time e tal E nessa época o NAC... O NAC tava me chamando muito Pra voltar pro time, né? E, meu... Eu comecei a pensar, assim... Será que eu volto? Será que eu continuo tentando aqui? E eu tomei a decisão de voltar Tomei a decisão, meu... Quer saber? Eu já tentei aqui... Foram quantos meses que você ficou lá? Eu fiquei quatro Quatro meses lá É bastante tempo É... Quatro meses Eu morava com o meu tio lá Irmão do meu pai, meu... Foi... Foi uma experiência muito foda Meu tio era... É do caralho, meu... É... Aprendi muito com ele Melhorei muito... Como pessoa Com ele E, meu... Foi uma experiência que valeu a pena Eu...